A flor do desejo e do mar A flor do desejo e do mar A flor do desejo e do mar Aí, amor, haja fogo, haja guerra, haja guerra que há É o barinheiro do barco fantasma que vai me levar Mundo inteiro, haja fogo, haja guerra, haja guerra que há Vestejo A flor do desejo e do maracujá Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há Eu também quero beijar Do farol da barra ao jardim de alá Eu também quero beijar Da pele morena daquela colar Eu também quero beijar A flor do desejo e do maracujá Eu também quero beijar Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há Eu também quero beijar Do farol da barra ao jardim de alá Eu também quero beijar Da pele morena daquela colar Eu também quero beijar Beijo a flor Mas a flor que eu desejo eu não posso beijar Aí, amor, haja fogo, haja guerra, haja guerra que há É o cheiro É o marinho Estilo do barco com a plasma que vai me levar Mundo inteiro Haja fogo, haja guerra, haja guerra que há Vestejo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto